E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez? E vocês pediram, né? Vamos aqui assistir esse vídeo novo do Eagle Underground Compartilhação do Júlio Cossiello, rei do picote Um, dois, três Tá bom! Os caras já estavam quase no segundo Tá tranquilo, tá favorável Meu Deus, tá tranquilo, tá favorável Não, você tá na vida, você gosta, cara Você tá na você, deixa eu ver Mano, eu achei legal Que é isso, seus puta Caralho Clima Tá bonito, ó Lembrando a natureza, os animais Adoram onças É homenagem pro bonitinho Porra de careta O que aconteceu? Ele pegou essas perguntas E a gente tá aqui respondendo pra vocês Vamos para a primeira pergunta Ficou muita malemolência Que que? Só vai Pergunta da Letícia Se vocês pudessem escolher um outro nome, qual seria? Falso Que bosta Tem HP muda, Z e E Thompson na Silva Dinossauro Feliz de você, eu queria ter um nome mais Um nome e sobrenome foda Caralho, qual? Valmir Simpson Mas Valmir já chama atenção Ô Valmir Todo mundo olha Ô, caralho, Valmir Dá o Valmir vindo aí Ele vai rebocar na parede aí, Valmir Valmir construiu um quarto do nada Tipo esse cara Nome que eu admiro Tem um cara Que eu conheço O nome dele é Dejair Eu acho o nome foda Falei de novo Dejair Não é o nome que você fala, irmão Qual é o seu nome? Dejair Já me molei Já na hora Eu conheço uma Dejanira Pergunta da Duda Por que vocês homens Têm tanta tara com o cu? Me expliquem, por favor Você é um cudólogo Você é um cusista Um cusão Você é um cuzeiro Eu sou um cusasso na moral Falou de cu Opa O igão ele passa no Tietê Ele fica de pau Passa na frente do Tietê E sente o cheiro de cu Nossa, eu tô ereto O homem tem essa tara por cu Por que o tu Os homens tem tara por cu Por que cu é uma coisa difícil de ser conquistado Se todas as mulheres dessem o cu Não teria mais graça pra gente Se o cu fosse normal de dar A buceta ia ser tratada como o cu Todo mundo ia ficar louco atrás de buceta Tem que dar o cu O cu, porra Queria comer o cu? É Negócio difícil Aí eu não cu Pergunta do Pô, então eu vou ouvir a PIT de 7, 8 anos Específico Vou ouvir a PIT de 7, 8 anos Chegando o médico Eu tenho a doença da PIT de 7, 8 anos Tô ouvindo a PIT de 7, 8 anos Pergunta da Vulgo Canalha Igão e Júlio Parem de beber porque a cirrose tá foda Eu vou mudar Vodca Negócio congelando velho Pai, mano, não é que eu tô com medo Muito louco, fui parar no hospital É, eu tô bebendo, mano Só me chamar de cara Eu tô passando Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber, mas eu não paro de não beber Eu vou beber Nossa, cheiro de rosa, de pompal Pergunta da Júlia Como vocês se conheceram Eles se conheceram em 2001, né, mano Foi assim Eu morava num lugar perigoso Pior que eu zasco Pior que eu zasco, velho Aí o que acontece Eu ia pra escola fugindo de bala Baixado, enxofre, medo de morrer Já era duas merda Primeiro que eu ia ter que ir pra escola E segundo que eu podia não voltar de lá Eu podia morrer no meio do caminho Só morrendo pra escola Bosta, vida bosta Ficava muito trancado em casa naquela época Era ruim, não tinha como sair na rua Um dia que a gente saiu na rua Meu irmão foi assaltado com uma dama Que mordeu ele Bandidão carnívoro É o handball Bandido handball Aí o que acontece Eu falei Não vou mais sair na rua Era um lugar amaldiçoado A vizinha do lado Essa era A vizinha do lado Um filho morreu de câncer no ano O outro morreu de não sei o que O outro morreu de senão Três morreu três anos seguidas Minha mãe falou Meu Deus, é contagioso Vai passar pra casa do lado Vambora Aí chegou aqui Eu falei O que deve ser pesado também Não estamos tão longe Estamos em Osasco ainda E aí eu ficava todo dia em cima do muro De casa assim Olhando pra baixo Aí um dia o igão passou Eu passei em shot Eu passei em shot Porque eu tinha um mercado Na rua de casa E minha mãe mandava No mercado na rua de casa E eu passava E o Júlio estava No portão da casa dele Tipo, num muro Sentado só fitando Que ele passava na rua E dava muito medo Que ele tinha a cara cabulosíssima Um dia eu peguei Estava lá no chão do muro Eu falei Acho que eu vou sair na rua Vamos ver se de repente Vai ter um chico Já estou acostumado Eu era tipo O cara do Matrix Eu andava pra escola assim Aí eu saí na rua Estava passando Aí eu olhei pra uma viela Tinha dois caras Jogando New Guiô Pô, eu curtia pra caralho Tinha um dragão branco De olhos azuis Pra mim o melhor Era o Mago Negro Eu amava o Mago Negro Do nada Os dois estavam sentados Levantaram assim, ó Começaram a se bater Aí eu ativei o modo treta Já cheguei Tem um moleque Mulher já caiu Nunca me viu na vida E me deixou de dar uma briga Deu um soco no cara Nunca tinha visto ele Não sei o que aconteceu Que história é essa, véi? A gente começou a ver amigo Porque a gente morava Na mesma rua Quatro casas Da casa do outro Um dia eu ia na casa dele Ele ia pra mim E aí começou a surgir Essa amizade Muito bonita Desde 2001, cara Desde 2001 A gente fala Ah, o Igão Ele tem o mesmo jeito do Júlio Não é, porra É a convivência A gente vive tanto tempo junto Que a gente acaba Tendo um modo de falar igual Uma maneira igual De conversar Normal, porra Vem você e o seu amigo De muito tempo É a mesma merda Então tem que você Criticar o Igão Eu não vou fingir Que eu decorei Tô lendo aqui Foda-se Pergunta da Lari Aguiar Conte uma situação engraçada Envolvendo o Igão E garotas Que você tenha presenciado Lari Tem uma situação Que é assim Eu sou mais velho que o Igor Eu comecei a desenrolar mais cedo Sempre foi aquele moleque ser elétrico Eu ia muito pra balada E aí um dia eu falei Igão, não, então vamos pra balada Vamos perder esse bebê aí Eu fui na balada Aí eu fui lá Peguei um monte de minha Sai louco, eu era o rei do picote Aí eu falei Igão, você não vai chegar em ninguém Meu placar já tava lá em cima Ele Tô de boa hoje, mano Hoje eu tô difícil Aí puxei duas minas Peguei a minha Falei Pega a outra aí, cara A mina ficou meio interessadinha em mim Ficou parada Ela foi assim, olhando pra ele Era bonitinha até Gordinha Ela é gordinha penetrável Ela perdoa o gordinha Pode vir gordinha Gordinha, gordona Colanha Colovo Mamute Pode vir os guinubos Os riozerôdeo Os bondes da época Vem todo mundo Meu pinto não tem olho Ela tá olhando pra você Chega ela Chega nela Só que era assim Eu tinha 12 anos Eu não sabia como chegar numa mina Eu tinha uma vergonha do caralho Ele chegou Ele pegou a mina Ele deu um abraço aqui Ele deu outro abraço aqui Ele deu um beijinho na testa E deu um beijinho na boca Que que é isso? Ele fez uma cruz nela Assim Pra agradecer a Deus Porra Tá pra agradecer logo aqui Agradeceu a Deus E pegou A todo mundo Agora a gente saia pro Playcenter Excursão de escola O Júlio era acostumado a pegar 20, 30, 40, 50 mil Mano No rolê Tá ligado? Isso é verdade Ele só chegava Além de não pegar ninguém no rolê Porque eu era muito novo E tinha vergonha Eu era aquele moleque muito cagão Cusão do caralho Que ficava guardando as bolsas no Playcenter Eu não ia nos brinquedos Ele era o olheiro do Playcenter Mas é sério Eu não ia nos brinquedos Porque eu tinha muito medo Mano Eu odeio o brinquedo que virou de ponta cabeça Então você não me empurra nenhuma Eu ia no carrossel Pergunta do Será o que a cachorrera? Caralho Foi um burro Engoliu um pudinho Minha mãe fala pudinho É lá Eu fiz um pudinho Eu falei Caralho Você transou com o cachorro Nasceu Você já deu trabalho pro outro Por causa de pinga no rolê Mano Esse aqui é o recordista De dar trabalho no rolê Esse moleque Desde uns 15 anos Eu já chapava o globo dele De ficar mal Torto 13 Que louco Mano Eu tenho Eu aviso Tem rolê que eu falo Não tô suave Hoje eu tô suave Vou tomar só cerveja Aí tem rolê Que ele fala Hoje eu vou destruir Toda vez que eu falo isso Os caralhos Ah mano Mas sabe o que a gente faz? Mas vai evitar a gente se destrói também Aí vem todo mundo destruindo e bora Porque mano Tem uma vez que ele tinha 15 anos Eu tinha 12 Depois de entrar no rolê Eu fui no rolê com ele Ele voltou tão mal Tão mal Que ele fica perguntando Cadê meu saco de batata? Eu não vou parar de vocês trazer meu saco de batata Mas eu tinha um naquela época Era de estimação Cara, já sei foda Pergunta da Rafaela O que dizer pra essas pessoas que falam que o Igor só é famoso por causa do Júlio? Foi o que eu disse A gente se conhece há mais de 15 anos Como a gente sempre tá junto A gente acaba pegando os meus 3G É uma mesma merda de falar O jeito de conversar E o que acontece? O pessoal no YouTube julga porque eu tô mais tempo no YouTube Eu tô há 4 ou 5 anos no YouTube quase E aí como eu tô há mais tempo no YouTube E ele apareceu agora Tem um pessoal que fica falando que ele tá me imitando Que ele só cresceu por minha causa Mano, eu divulguei o canal dele uma vez na minha vida No dia que eu divulguei ele Eu divulguei mais 4 pessoas Que foi no primeiro bate e regaça que a gente gravou Que foi pro YouTube E aí eu já divulguei um monte de outro canal E nenhum teve esse rendimento Não sou eu que tô divulgando Pois é O canal dele é bom Tá certo Se a gente fala igual É porque a gente se conhece há mais de 15 anos Então não é cópia, é convivência Ele acompanhou todo o meu desenvolvimento no YouTube Então ele já sabia Mais ou menos o procedimento que ele devia tomar Quando ele começou o canal dele Ele se baseou muito nisso Ele já tinha as ideias Ele já sabia mais ou menos como seria E por isso rindeu bem E aí hoje tá aí o sexto mundial E parabéns E não é o Underbluv Então esse foi o vídeo Então vamos quebrar recordes de likes Deixa muito like aqui Creva no canal se você ainda não é inscrito Me siga que todas as redes sociais vão tá aqui na descrição Inscreve no canal do Júlio Se você ainda não conhece essa pessoa Que é quase impossível Se você não conhecer o canal dele Que é um trabalho foda pra caralho Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo É nóis Mano eu não vou falar muito Até porque o vídeo é um pouco longo né Já tem 10 minutos Eu acho que eu comentei bastante ali durante o vídeo Mas cara véi Vocês me mostraram o ligão tem pouco tempo Eu na primeira vez Que o primeiro vídeo que eu vi dele Eu não sabia que ele era amigo do Júlio Na real E tipo eu gostei pra caramba Isso eu acho que é uma prova De que tipo ele não cresceu na base do Júlio Cara Vocês me pediram pra ver o vídeo Eu gostei sem ter a menor ideia De que eles eram amigos Eu não sabia que eles se conhecem Há 15 anos Cara Eu acho que umas 2 ou 3 semanas depois De eu ver o primeiro vídeo do Igão Que eu fiquei sabendo que ele era amigo do Júlio Entendeu O Igão é muito engraçado Já me diverti pra caramba Com alguns vídeos dele Você sabe muito bem disso A voz dele é hilária E se duvidar até mais engraçada do que ele Eu fico imaginando como deve ser o Júlio Assim a galera sair nessas festas Deve ser uma putaria do cara Caralho Se na porra das copas da cachaça Ela nem lembra como é o nome Da porra do quadro do Júlio Que todo vídeo ele publica Com um nome diferente Se só ali naquelas brincadeiras com o Fifa Eles já fazem o regaço inteiro Cara Imagina Imagina assim sem gravar Imagina a merda que esses moleques fazem Mano Vai deve ser muito engraçado Deve ser muito engraçado Ver uma festa com esses caras Puta merda Eu quero um dia ter a oportunidade de ver isso Porque deve ser muito engraçado Bom galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Porque graças a vocês Que o meu exército está ficando grande Bom Se você quiser que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo Em baixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom galerinha Se você não sabe Eu estou criando um canal Junto com o meu primo O nome do canal é Los Primos Hermanos O link vai estar em baixo Na descrição Esse canal foi criado com a intenção de fazer coisas diferentes de React Ou seja Tudo que a gente quiser publicar Que não for relacionado a React Vai ser publicado nesse canal Beleza? Vídeos já começaram a sair Então vai lá Assiste Dá like Se inscreve Porque eu garanto Que vai ter muita coisa legal pra vocês Bom galerinha Essa foi minha reação A Rei do Picote Com participação do Júlio Cossiello Lá no canal do Eagle Underground Espero que vocês tenham gostado Thank you E até o próximo vídeo